Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de uniformes mais bonitos do FIFA No episódio de hoje eu trago cada uniforme bonito e sensacional que vocês vão se surpreender Já quero saber de vocês aqui de começo, vocês vão ver o vídeo qual é o seu top 3 de uniformes mais bonitos desse verde Olha, eu acho uniformes desconhecidos que você provavelmente nunca vai ter visto e que são absolutamente bonitos Conjunto, meu, no meio do vídeo tem um que é sensacional E vocês vão curtir demais Provavelmente isso vai ser o com mais votos de mais bonitos e eu não vou te dar spoiler, beleza? Curte esse vídeo já, mano, se inscreve que na semana que vem vai sair outra parte com os uniformes mais bonitos E eu tô esperando a atualização da EA com os uniformes mais recentes pra eu poder mostrar todos pra vocês que vocês querem ver, fechou? Então vamos curtir esse vídeo, se inscrever e seguir o canal lá no Insta O primeiro link aqui na descrição tá lá disponível também no Instagram Muitas coisas da hora e conteúdo demais pra vocês lá diários no Reels Então curte esse vídeo, segue a gente e bora pro vídeo Bom chat, o primeiro uniforme que eu trago pra vocês é do Wishingan O United lá que tem aquela série super famosa, velho Acho que merecia esse time entrar aqui com esse uniforme porque, cara, é muito bonito, velho É, mano, olha só, bem limpo, né? Tem umas cores verde e vermelho ali, né, mano? As cores que tem no símbolo Mas são bem legais, mano, olha ali a borda inferior da gola Muito legal, a gola também, das mangas E, mano, ele não tem muito, apesar de ter bastante estampa, né? Não é tão feio É um bom time pra você começar seu modo de carreira, velho Bom, é bem legal, ó As cores combinam bastante, tanto a tonalidade do verde Com vermelho, com branco Combina no uniforme, mano Acho bonito pra caramba esse aqui Já vamos começar com esse aqui, bem bonito Tem vários detalhezinhos bem pequenininhos E de perto tem ali o símbolo da País de Galha, se eu não estou enganado Bem top, mano E super recomendo a série de vocês também Cara, já trago outro uniforme pra vocês É o do Forest Green, mano É muito louco esse aqui, velho Bonito pra caramba Também rosa com seus detalhes pretos Bacana demais Não tem nada a ver com o símbolo? Não tem Mas, mano, achei muito bonito É o uniforme alternativo deles da Umbro O Umbro podia lançar um assim com o Santos Também ia ficar bem bonito, velho É, ele tem o mesmo uniforme Mas com as cores do uniforme Verde e preto Mas eu já trouxe esse uniforme em outros vídeos Cara, bacana demais esse aqui, velho Curti bastante aqui do Thompson Bem legal ali, mano Detais ali Como se fosse a marca do Da Do Orochimaru no Sasuke Quando tá com No Naruto Meio top, mano Gostei demais Detais ali na gola Toda preta A manga borda também Preta E a borda do calção também é preta Que bacana, hein, mano E o restante rosa Bem legal, mano Tudo É, pequenos detalhes em branco ali no número E ali atrás Forest Green ali, né E as três estrelas ali Em branco e preto Bem bacana, mano Bem top esse aqui também Temos agora esse uniforme do Como Ali da Itália De Parece arte Não consigo desenhar Nem dizer o que esse uniforme aí Parece Mas é bonito, cara É bonito Bonito Tem seu charme Diferente Pra quem gosta de uniforme Bem alternativo Esse faz a Característica, né Nossa senhora É uma arte, mano Esse aqui deve ser de algum quadro Sei lá Mistura de cores bonita Não ficou zoado Eu não achei zoado O que eu achei zoado foi só o Patrocinador ali no meio Mas de resto Bonito Aqui a gente consegue ver um pouco mais de perto Tanto de detalhe Não sei se é uma paisagem Aí vai dar sua imaginação O que remete à pintura No geral O meão Não achei tão É tradicional de meão, mano Não achei bonito O calção também Mas destaca Mesmo é a frente do uniforme, né Destaca muito Também um pouco de longe Bacana pra caraca Chelsea Mas é de um time Da última divisão Da Inglaterra, mano E é bem bonito Esse da Puma aqui Eu não sabia que a Puma Patrocinava times De divisões inferiores Gostei bastante desse aqui, mano Olha só Só o que mata Esse nome é de Vita Mas, mano Parece muito do Chelsea Com símbolo da Puma, né, mano Esse aqui é um bom Uniforme alternativo Pra quem curte É... Esses tipos de uniforme Que parece com De times reais Parece, na verdade Até o uniforme criado Pra ver quando o pessoal Cresceu o time, né Mas não É bem bonito, mano O design dele é bem top mesmo É... De parabéns Esse uniforme aqui, velho De parabéns mesmo Não tem tanta ênfase nele Porque não tem muito detalhe Queria trazer mesmo Que parecia um pouco do Chelsea Com símbolo do Frankfurt É... Bem lembra muito, né, mano Lembra muito Mas tem alguns detalhes bacanas Aqui também Mas ele é bem básico, mano Preto com essa cor aqui Ficou bonito Pra caraca, né, mano Lindo demais E olha só O uniforme do Paris Saint Germain Com a Jordan, né, mano A Jordan não deixa A desejar, né, mano Bonito Símbolo da Jordan Bem top ali Com esse detalhe Diferente aí, né, mano Bacana pra caraca Ali Bom Eu não consigo... Esse aqui, desculpa Eu não consigo explicar O que é Mas, mano Esses detalhes do uniforme Ficou bacana Diferencia de tudo Preto, né, mano Diferencia pra caramba Mas a marca Jordan ali também Deixa da hora Tem uma listra ali no meio Uma faixa, na verdade Né, nisso Uma faixa preta Preta não Meio Na cor do uniforme Que, cara Que destaca ainda mais, né Que faz você perceber mais A definição do uniforme Se fosse o uniforme Sem a faixa Não ia ter tanto destaque Mas a faixa destaca De longe você quase não percebe a faixa Mas se chega perto Dá pra perceber mais O uniforme também Com no geral completo Bacana Porque O símbolo do... Só o que mata é o número, né Mas se fosse sem o número E só o símbolo do Paris E da Jordan ali no calção Ficaria bacana E o meião da Jordan também bacana, né, mano E aqui a marca legal também Gold, né Pena que o Lionel Messi saiu Porque senão eu acho que era referência A ele E do lado O pet de campeão da Ligue 1, né Que meu Deus do céu Ai, ai Bom, rapaziada Se liga nesse uniforme aqui Achei muito bonito, mano É o da Castor Aqui, né De patrocinador E tem o símbolo da Suzuki Aqui no meio Eu acho bem bacana Esse símbolo da Suzuki Entre outros vídeos Eu trouxe já o do Torino Que tinha o símbolo também E tem uns detalhes bacanas Na manga, né Opa, a manga aqui Na parte de dentro E também na gola, né Bem legal Ficar com esse preto, vermelho e branco Com o predominante branco Secundárias aí Preto e vermelho Bem legal, velho Nas costas não tem muito detalhe também Patrocínio e os números do jogador Bem básico E, cara Como eu sempre falo O patrocínio da Castor Aqui eu acho muito bacana também Bem bonito, mano É um patrocínio que eu gosto muito E, velho É bonito, mano Bacana Preto com branco Tem um símbolo O símbolo também do time É bem legal, bacana Bem bonito também, mano Merece estar no vídeo Belihan Belihan Gol Brincadeiras à parte Se liga nesse uniforme Cara do Celtic Pra mim Acho que pegou Top 1, velho É o mais bonito do vídeo Eu acho, hein, velho Meus amigos Que isso, Celtic A Disa chutou o balde nessa Olha só esse detalhe No uniforme Velho Sinceramente Pra mim É o mais bonito, mano Olha só A detalhe Onde que eu acho Esse uniforme Pra me comprar, meus amigos Onde que eu acho Sinceramente Onde que eu acho Mano Simplesmente Eu não consigo descrever Detalhe aí Como se fossem as pedras Mas o detalhe Das faixas Não tão retas Tão diferentes E não interfere Em nada No símbolo E nem na marca Da Adidas Só que no ombro Nas trevistas Mas, cara A gola preta As mangas pretas O calção bonito Olha o menhão, velho Uma faixa pegando ali Bacana demais, velho Nesse aqui Esse pra mim É o mais bonito Do vídeo de hoje É o do Celtic, cara Ah, velho Eu não tenho o que falar Ainda o maluco Mede comemoração Do Beli Beli Rangou, velho Adidas Parabéns Nesse aqui Vocês chutaram O balde, meus amigos Nessa aqui Adidas chutou o balde De verdade Lindo demais Esse uniforme aqui Do Celtic Cara Eu necessito Comprar um uniforme Desse aqui Do Celtic De verdade O que eu fiquei Apaixonado Desse aqui É brincadeira O uniforme Do Brent Bem top Também, mano Esse aqui é lindo Sou louco Pra achar essa camisa E comprar, velho Mas é bem difícil De achar ela no Brasil É listrada Em preto e branco E nas mangas Na parte posterior Pra de dentro Tem a preta Bem bacana E tem uns detalhes Aqui como se fosse Uma seta subindo E na gola Também tem seu detalhe Em preto e vermelho Vamos ver se tem algum detalhe Em branco Não E mano Mas na parte inferior Do uniforme Ela tem uns relevos Um gradiente Vamos dizer assim De cores Entre o preto ali Meio que mesclando As duas Preto e vermelho Que fica bacana E uniforme A camisa é mais bonita O calção e o meão São mais básicos Lembro um pouco Do São Paulo Mas mano A camisa por si Só é linda Demais É bonita Pra caramba Essa do Brentford Eu não trouxe Em outros vídeos Mas mano Muito bonito Tem um detalhe Ali no número Também Com alguns 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 Diferenciados Nele Na parte traseira Também tem mais Detalhes ali Também Bacana demais É cara Curti demais Esse aqui Do Brentford Uma pena Não achar Aqui facilmente Pra comprar Mas cara Muito top Como de costume Em todos os vídeos Dei uniformes Mais bonitos Eu tenho que trazer O mais seio Não cara Esse do Leon Pelo amor de Deus Não Eu não consigo Achar esse bonito Aqui Nossa senhora Que mistura de cores É essa mano Nas tridistas Amarelas A única coisa bonita No uniforme Mano A parte traseira É ridícula Mano Do céu Sinceramente Esse pra mim É o uniforme Mais feio Do FIFA Velho Não tem como Meus amigos Olha Eu não consigo Descrever Eu não consigo Ver nada De bonito Esse uniforme É só as cores Que são bonitas Mas A mistura Dela Não ficou Não combinou Vamos ser bem sinceros Não curti Nada Desse uniforme Aqui Nada 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 Mano Parece um quadro Que só Pegaram Sei lá Mano E tem Não acaba Por aí Tem mais Outro aqui Como sempre Trago em outros vídeos Olha o Caio Jorge Coitado Esse aqui Da Afrodisão Também Pelo amor de Deus Né Mano Parece roupa De firma De carteiro Menos De clube De futebol Tem que ser Bem sincero Com as críticas Aqui Né Mano A marca Zeus Ali Mano É muito Estranho Esse uniforme Aqui Muito estranho Muito estranho Mesmo Não é desmereça De um clube Nem nada Mas As Uniformes O patrocínio Ali atrás Cara Um raio Ali Mano Não combinou Muito Não As cores Frosjones São bonitas Pra caramba Do símbolo Tem um leão Dá pra ser Melhor Aproveitado Essa Essa Aqui Eu não consigo Decifrar Se é essa Ou a do leão É uma briga Boa dos dois Hein Mano Das boas Boas Mesmo O conjunto Não combina Não dá Eu pensei Que era um amarelo Agora Estou achando Já que é Um Quase um Laranja Amarelo Amaranjado Mostarda Sei lá Bom O uniforme Tem aquele Uniforme Ridículo Mas Eu vou ter que ser Muito sincero Esse é Muito Bonito E o primeiro Deles Que eu já Três outros vídeos Também São lindos Mas esse Me chamou Atenção Porque Eles mudaram O símbolo Mano Olha só Colocaram As siglas Do time Olimpíado Lyon E mano Com azul Esse ficou Bacana Esse é um Tipo de Uniforme Que eu Compraria Facilmente Véio Fácil Facilmente Porque As combinações São bonitas Esse vermelhão Aí Esse símbolo Da Dinas Bacana Demais Demais Mesmo As costas Também Ficou bacana Um meão Ali Não parece Vermelho Já parece Ser rosa Mas também Ficou bacana As listras De dadidas A listra Lateral Aqui A parte Lateral Do uniforme Também Bonita Esse aqui O Lyon Chutou o balde Esse ficou Bonito Detalhe Na gola Também Mas O outro Tava ridículo Esse aqui Ficou bonito Pra caramba Mano Principalmente O símbolo Do Lyon Que bacana Esse do Rootsfield Também É bacana Velho O maluco Castilha Da IE Ali Não tem Patrocínio Coitado Todo verde Ali Com os detalhes Bem bacanas E peculiares Velho Esse Tá bonito Também Do Thomas Tá bem Bonito É Particularmente Falando Achei bacana Ele é Tudo Verde Deixa eu ver Se eu acho De outro Angulo Aqui Acho que Ele vai ser De melhor Angulo Né Esse aqui Dá pra ver Mais detalhes Tem tipo Uns Tribal Dentro Um branco E é um Verde bacana Um verde Bonito Né Mano Com preto Fica bacana Também Preto Combina Com tudo Né Cara Não tem Como É Bacana A gola Em verde E o branco Ali Bacana A gola Também Esse aqui É diferente A parte Da frente Não é A tradicional Um pouco Diferente É bom No geral Esse uniforme Também é bonito E esse uniforme Também do Salford Círio Bacana Pra caraca Bacana Demais Olha só Ah mano Eu sou Fã de Adidas Demais Tem as Trezistas No ombro O símbolo Do Salford Círio Também é bonito Né Mano Um leão Ali dentro Do Do retângulo Ali Praticamente O que mata Esse uniforme Essa marca Aqui na Na manga Mas a gente sabe Que o patrocinador Que mantém o clube Fora os torcedores Mas é um conjunto Legal Esse aqui Tipo assim O conjunto Esse também é da hora O maluco Também combinando Ainda mais Usando estrelas de Adidas Então Combina E no calção Tipo assim O símbolo Do Salford Círio Também fica bacana Aqui é bonito Pra caraca Cê é doido Bacana demais Não tem muito detalhe Não tem muito o que falar Mas mano É lindo pra caraca Demais 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 Ó Tem tipo Tem uns detalhes Aqui dele Indo pra dentro Tipo Um strengulozinho Entrando ali Mano Bem top Bom Caraca O detalhe do bigode Do maluco Falhando ali Da hora Ó o risquinho Também no cabelo Que top Que bacana Temos agora O uniforme Do Do Crystal Palace E parece que Dentro tem Tipo até Dome Aranha Cara Eu acho que é Não é possível Uma rede de futebol Mas parece muito Até Dome Aranha Embaixo Ser um portão Ou um prédio Não sei Deve ser alusão A alguma coisa Mais diferente Né mano Que ele é dividido No meio Com duas cores Simplesmente Dividido Entre azul E vermelho Mano A gola é branca E um lado Do uniforme É azul E o outro Vermelho Na parte da frente Aí é o Klein Eu sabia que conhecesse Lateral de algum lugar Aí é a lateral As cores se investem Do lado que é azul Fica vermelho E do lado que é vermelho Fica azul O calção E o meião Bacana Mano O conjunto Também fica bacana Aqui ó É É Palácio de Cristal Né O nome do time É o Cristal Palace E o meião Bacana também Ali toda azulzão Parece do Bahia Né o meião O calção Azul com vermelho Mano O Bahia Tinha que ter Virado saf Do Cristal Palace Do John Tester Porque tem várias Collabs de uniforme Que são as mesmas cores Né Mas mano Bacana Eu achei bonito Mano Esse aqui pode ser Que divida opiniões Mas eu achei bacana Os uniformes Com A cor assim Diferente Né mano E tipo assim Tem um A gente fala Que é um contorno No meio Que a linha Dividindo as duas cores Né Que ficou bacana Também Se liga nesse Da Inter de Milão Mano Com o símbolo Da Paramount Ali que estraga Um pouquinho E esse símbolo Da Itália Diferente ali Podia ser o símbolo Da Itália Normal Ficar bonito Bacana Mano Demais A lista ali Lembra A semelhança Do uniforme Não as cores Né Que não tem nada A ver Mas lembra Do Vasco Né mano A faixa Aí no meio Bacana E o símbolo Da Inter Mano Eu acho bonito O antigo Era mais bonito Sim Mas esse aqui Também é legal Né mano O I E um M Ali né Fica bacana E cara Esse branco Todo ali Mano Com esse azul Que dá entendinho Que é bonito Hein cara O que é bonito Isso aqui Não tá escrito É bacana Pra caraca É A faixa ali Que muda Alterna as cores De um lado Preto e azul E do outro Preto E azul Também Muda a alternância Dos lados Das cores Bacana O patrocínio ali Atrás Não deixa tão bonito Mas o detalhe No meio Também Que a Parte superior É quadriculada E a chuteira da Nike Do Tuhan Também é bonita Pra dar um dedo Né Bacana demais Na gola Não tem muito detalhe Mas só pra deixar Registrado Também esse uniforme Da Inter Tá aí também O uniforme do DC United Bacana Mano Bonito Esse também Seria outro uniforme Que eu compraria E ó O detalhe Mano É de manga longa Velho Que coisa rara De se ver Velho Aqui é o Di demais Velho E tá chovendo Então o uniforme Marca mais no jogador Né Mas mano Olha só esses detalhes Em rosa Ali na lateral Do uniforme São as Literalmente rosas Né Na Na cena No galho Velho Muito bonito O uniforme O símbolo Do DC United Também é lindo Pra caramba As treliças Da Adidas Que vem na manga Todinha Né Bacana E na parte Inferior da manga Rosa e preto Bacana Atrás aqui Sem muito alarde Olha só O detalhezinho Aqui na gola Mano Olha só Da planta Ali Nas Barras inferiores Do calção Também Velho Muito bonito Mesmo Mano Sem muito O que dizer Só elogiar Esse uniforme Do DC United Que cara Eu não sei Se são todos Aqui não Aqui já é de manga curta Mas também Bonito Bonito Pra caramba Aqui a faixa De capitão Do time Bacana Mano Tem uma detalhe Na parte É Posterior do uniforme Também legal Pega esse aqui Do Ajax Também Que é bonito Pra caramba Vários detalhes Ali dentro Não sei Explicar O que seria No caso Mas é bonito Meio que espelhado Não sei Mas é bonito Ó o símbolo Do Ajax Meio que muda Meio que muda Não Muda totalmente Passa pra preto Passa pra cinza Na verdade E olha só Velho Pega o charme Desse uniforme Pega o charme Ó Olhando de um lado Parece uma caveira Ali Mano Não sei explicar direito 3x ali Mano Que lindeza De uniforme Que lindeza Ah velho Esse aqui Eu curti pra caramba Desculpem aí Mas Curti também aqui É o uniforme alternativo Do Ajax Muito lindo Meus amigos Ah e não podia Faltar aqui no vídeo Já no fim Uniforme rosa Né rapaziada Não seria um vídeo De todos os uniformes Mais bonitos Se eu não trouxesse um rosa E esse cara Obviamente É lindo demais Mano Todo rosa Ah velho Desculpem Mas mano Esse é lindo Pra caraca Meus amigos Ah velho Eu gostei demais Eu gostei demais Sinceramente Eu gostei demais Ah mano Ó Detalhes no uniforme Na parte da frente Em rosa O símbolo É um coração Praticamente É um coração Símbolo Praticamente E mano Muito bonito Muito bonito Vários tons de rosa Ali um mais escuro Mais um claro Com os riscos Uns retângulos Enquadrados E o calção Junto com o meião Claro Muito bonito E básico Sem muito alarde Sem muito estampo Aí não tem Mano Mano Detalhes Poucos em rosa Meu amigo Lindeza Top 3 do vídeo Também de hoje Aqui esse uniforme rosa A gola Um pouco diferente Beleza Mas mano Nada que 18 Também Velho Ah Lindo Não podia faltar Uniforme rosa Nesse vídeo Sério Não podia E esse aqui Mereceu demais Tá no vídeo Acho que esse Também se encaixa Aqui no vídeo Porque é bonito Pra caraca É uma liga alternativa Nem lembro De qual é o nome Eu vou mostrar No final aqui Mas olha só O tanto de detalhes Ali Tipo as ferramentas Aí tem um símbolo Do time Com as taças E na manga E no ombro Na verdade Na homoplata Do ombro São 3 4 quadrados Ali diferentes Na parte De trás Limpo Na parte Inferior Do uniforme Continua Olha No calção Também Os quadrados Ali Deve ter Alguma referência Porque No uniforme Tem referência Dos títulos Do time De taças E o símbolo E o símbolo Cara Que bacana Eu vou procurar A fundo Mais detalhes Sobre esse uniforme Depois Posso trazer em outros vídeos Pra vocês Mas meus amigos Que lindeza Que lindeza De verdade Esse vai ser O último uniforme Aqui do vídeo Quer ver o nome do time? É o Zabri Lá da Polônia E o outro é o Ritz Corações Acho que é corações Né mano Acho que é corações Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Semana que vem Vou trazer outra parte Dos uniformes Mais bonitos Do FIFA Vou tentar trazer 4 nesse mês De fevereiro Nesse mês De fevereiro e março Nesse mês E o próximo Mais 3 vídeos Fora esse Espero que aí Atualize mais Com novos uniformes Que tenham lançado aí E mano Bora pra cima Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta qual que vocês gostou E qual vocês querem ver No próximo vídeo Que vai sair semana que vem Também beleza É muito importante Pra continuar Continuidade Nesses vídeos Então deixa o seu like Se inscreve Não esquece Comentário E siga lá no Insta Que é muito importante também Link na descrição aí Fechou? Então bora ter comigo Até o próximo vídeo